Olá, queridos amigos, paz e alegria em todos os corações. Estamos hoje aqui para apresentar mais um episódio da nossa série aí, de músicas espirituais, para mostrar para vocês como que as músicas espirituais acontecem. E essa música é uma música muito especial, que a espiritualidade passou para dois médiums, utilizando a mediunidade de psicografia e de intuição também. Trata-se da música Cisco de Deus. Tenho certeza que a maioria de vocês já ouviram falar ou já ouviram essa música Cisco de Deus, que é talvez uma das músicas mais tocadas que homenageia nosso querido Chico. Talvez a música também mais pedida. E talvez uma das primeiras músicas também que foi composta em homenagem ao grande irmão Chico Xavier. E como aconteceu essa música? Sérgio Santos, que é o nosso grande amigo, compositor e excelente cantor, interpreta muitas músicas espiritualistas e espíritas. E o nosso amigo Carlos Baccelli, o médium Carlos Baccelli, que eu considero o maior amigo de Chico Xavier, que conviveu com ele durante a vida toda, que é um dos maiores biógrafos de Chico Xavier. Então, os dois estavam trabalhando no Centro Espírita Bittencourt-Sampaio, lá em Uberaba. E quando terminou os trabalhos, naquela época Chico Xavier ainda estava encarnado. O Sérgio Santos se dirigiu ao Carlos Baccelli e já manifestou na mediunidade, que é a mediunidade de inspiração. Inspiração, o Espírito sopra rapidinho no ouvido da gente. Faz isso ou faz aquilo. Inspira-nos a fazer algo. E o Espírito inspirou Sérgio Santos naquele momento, ele se dirigiu ao Carlos Baccelli e disse, meu irmão, você não acha que está na hora de nós fazermos uma música em homenagem ao nosso Chico, nosso querido Chico? E o Baccelli falou, sim, Sérgio. Acho que dá para nós pensarmos nisso, sim. O Sérgio falou, então, você recebe tantas mensagens, tantos poemas bonitos, quem sabe se você recebe uma mensagem para nós musicarmos aí para o nosso querido Chico. O Baccelli, muito bem. Saíram dali, se cumprimentaram. Passados uns dias, Sérgio Santos estava no trabalho na casa José Horta, no Centro Espírita José Horta, lá mesmo em Uberaba. E como que funciona o trabalho? Enquanto as pessoas fazem a preeleção, um faz a preeleção, um passa uma mensagem e na hora que para, o Sérgio toca uma música. Depois, novamente, ele vai sempre tocando músicas. É um evangelho musical, digamos assim, que ele estava fazendo ali. Só que quando ele parava de tocar, que estava ouvindo as pessoas conversarem, ao mesmo tempo ele começou a ouvir uma melodia, uma melodia muito bonita que chegava ali aos ouvidos dele, ouvindo claramente aquela melodia. Aí ele parou, cantou de novo, daqui a pouco a melodia retornou novamente ao ouvido dele. Isso aconteceu o tempo todo durante o período que ele estava ali dentro daquele Centro Espírita. O que ele fez? Assim que saiu, correu no carro, pegou um gravador e sofejou a melodia. Para não esquecer. Poxa, deve ser alguma letra que está chegando aí. Sem pensar em nada, só isso. Deixa eu gravar essa melodia que uma hora ela pode servir. Muito bem. Andamos mais alguns dias, quando o Sérgio Santos estava na cidade e de repente ele viu um carro, era uma noitinha, viu um carro que piscava para ele, dava sinal como se fosse para ele parar e queria que ele parasse ali naquele momento, como acontece às vezes no trânsito. E ele parou e viu que era o Carlos Baccelli, o amigo Baccelli, que se aproximou dele e nem desceu do carro. Baixou o vidro e do vidro mesmo entregou. Está aqui o seu poema. Está aqui o que você me pediu. Ele pegou, colocou no bolso, voltou para casa. Chegando em casa, ele foi olhar o poema, admirou o poema, gostou muito. E ao mesmo tempo, o que veio novamente? Olha a intuição. De ele pegar aquela melodia que ele tinha recebido aqueles dias lá no José Horta, no Centro Espírita José Horta. E ele pegou a melodia. E conforme ele ia lendo, conforme ele ia lendo a mensagem, o poema que o Baccelli tinha trazido, ele encaixava aquela melodia dentro do poema. E no final, estava pronto essa maravilha de música chamada Cisco de Deus, que nos deixa todos emocionados, todos os momentos que nós a ouvimos, porque a gente lembra, sim, do nosso querido amigo Chico Xavier. E é isso que eu vou fazer para vocês agora. tentar interpretar, porque o maior intérprete mesmo é o nosso irmão Sérgio Santos. Mas vamos colocar ela aqui para vocês agora. Cisco de Deus. Lápis de luz, mãos de amor, servo de Deus, escravo do Senhor. Vida de bênçãos, amigo de Deus, alma singela, tão terna e bela, em torno da cruz, fiel a Jesus, excelso, mestre do bem, emissário da luz, mensageiro do além, do além. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, lápis de luz, mãos do Senhor, escravo de Deus, servo do amor. Vozes do além, na verdade, no bem, falando aos seus ouvidos, a morte não existe. Ante o mal, luta, serve e resiste, quem confia da felicidade, não desiste. Em torno da cruz, um lápis de luz, na fé e na paz, fiel a Jesus, a Jesus. Chico Xavier, cisco de Deus, de Deus. Lápis de luz, estrelas no papel, sinais do céu, cores do céu, rumos do céu. Oh, 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 oh Deus. Esse cisco de Deus que foi Chico, né? Chico que dizia que não não passava apenas de um cisco, não era ele que se dizia cisco de Deus, mas se uma figura como Chico Xavier se considera um cisco, só pode ser um cisco de Deus. E essa música é aclamada, né? Por isso, Sérgio Santos, nosso irmão que tem mais de vinte CDs aí gravados, disse que essa música ainda é o carro-chefe de todas as apresentações dele. Onde ele se apresenta, tem que cantar a música cisco de Deus. Música que nós, pelo que nós contamos, dá pra perceber. Foi recebido pelo médium Carlos Baccelli, pela psicografia, né? O espírito não se identificou e o Sérgio Santos pela intuição e pela inspiração, que no primeiro momento ele teve a inspiração de fazer a música e na hora que ele recebeu foi auditiva, né? A audiência pela intuição recebeu a música. E nós tivemos a felicidade, né? Nós tivemos a honra de colocar essa música, essa história muito bem mais contada, né? No nosso livro Músicas Espirituais como acontecem, com autorização dos irmãos Carlos Baccelli e Sérgio Santos, é claro. E no próprio livro acompanha um CD onde está gravada essa música, mas na voz do Sérgio Santos, muito melhor do que na minha, é claro, na voz do próprio amigo Sérgio Santos. E também em muitos CDs do Sérgio Santos, essa música tão gravada, eu digo muitos porque ele gravou mais de uma vez, né? Ou duas ou três vezes, ele gravou em alguns CDs dele a pedido das pessoas. Porque o Sérgio Santos é aquele compositor que em todos os CDs do Sérgio Santos tem que ter pelo menos uma música em homenagem ao amigo Chico Xavier, o nosso grande amigo. Espero que vocês tenham gostado da história da música Cisco de Deus. E fiquem com Deus. Até a próxima.